O primeiro exercício da lista se chama Leap Ups. O que são os Leap Ups? O Leap Up é o exercício onde você vai efetuar o salto com as duas pernas sem encostar o calcanhar no chão, ou seja, na ponta dos pés. E flexionando a sua perna para ficar em um apoio, que você sinta a força sendo feita também nas suas coxas, conforme os biblinhos que estão aparecendo nesse momento. I could see the levels rising, climbing up the ladder to the stairs. You wouldn't believe what I saw, a devil in a magic robe, telling me a supernatural prediction, and he said, Man, you shouldn't be here, the time isn't right for you, you should be.